Sua avó tá aí, aqui dentro. Cê já acorda bonito, né? Que uma coisinha linda. Não, é assim não. O que é isso, vida? Cara, presente dos namorados, pronto. É mesmo? É não, tô brincando. Ah, então é seu, né? Ai, pretinho, precisava não. Precisava. Precisava que você já tava puto comigo. Precisava. Mas você sabe que eu não cobro. Não, mas cobra no olhar, entendeu? Cobra no olhar o tempo todo. Quando me deu presente lá na Grécia, e eu não coisei. Vá, vê se você gosta. É porque toda vez que tem... Vou mostrar a marca porque foi caro. Toda vez que você comemora, a gente não comemora o seu dia, o dia dos namorados, aí você sempre esquece o dia dos namorados. Não, não é que eu não esqueci, né? Que eu não tenho dinheiro pra dar. Pronto. Você ainda não tinha... Não, vai. Vê se você gosta. Devagarzinho, pimpinho, devagarzinho. Pedro Luiz Vitão, hein? Como é o nome? Luiz Vitão. Luiz Vitão. Luiz Vitão. A gente acordei agora, viu? Malógico do cacete, menino e mãe. Vai, menino. Chego. Pega aí. Tem que curtir a emoção. Tem que curtir a emoção. Tem que curtir a emoção, menino. Só um negócio pra cruzar. Ah, vai o gelo, tá bom? Eu não vou fazer propaganda eterna, não. Vá. Ê... Ai, pretinho, tava precisando de uma coisa. Eu sei. Ê... Que coisa linda igual a sua, né? Diferente, porque assim eu vou usar também. Não comprei igual, não. Porque assim eu troco as estampas. Ai, pretinho, ela é linda. Preta. Gostou? Todas cabem no avião, né? Todas cabem no avião. O que você não dissesse? Ei, que lindona, ó. Gostou? Ela é muito linda. Eu sempre quis ter uma 10. E por que não comprou? Era o meu sonho. Não, não era o seu sonho de ter uma mala, não. Doidíssimo. Não, preto, um dos sonhos, sim. Tem uma mala. Sério, preto? A pessoa tem vários sonhos. O nome da minha é Laura Evangeline, certo? O nome da sua é como? E a sua vai ser Cláudia Ricardo. Cláudia Ricardo? Cláudia Ricardo. Mas a minha é homem. Não, mas eu botei unisex pra não ter problema. Viu? Olha como é linda a preta. Olha a pretinha, ó. Vou deixar o moço, velho. Preto, sabe qual é? Não vou mostrar, não. Tá com a bundona grande. Volte. Ei... Tá de camisola, ué? Eita, tá de camisola... Ei... De camisola, ó. Ei, cadê? É linda mesmo, viu, gente? Caramba, tudo. Arrasou. Ó. Pequenininha. Lucas, e aí você, ó. Não? É. Não é? É maior que eu e eu sou... Laura Evangelina e Cláudia Ricardo. O nome dela, viu? Ah, vou mudar esse nome. Tem muita gente que acha, muita gente que acha que eu dou muita coisa, Lucas. Eu acho que já falei sobre isso com vocês, né? Que eu dou dinheiro aí. Menino. Desde que eu comecei a trabalhar e ganhar meu dinheiro, cara, eu acho que ele nunca me pediu um real. Um real. Sempre buscou as coisas dele. Foi isso que me encantou. Mas foi o que que aconteceu, hein, Jorginho? O cachorro mordeu, cara. No nariz? Bem no nariz. É a maior parte do corpo, né? Então o cachorro veio e voou aqui. Você tá filmando no meu nariz, né? Meu bichinho, deixa eu dizer, viu? Eu ainda tô... O pessoal chama isso de jet lag, né? Porque lá na Grécia era oito... Seis horas, era oito horas de diferença. Agora... Ontem que eu dormi bem, dormi dez horas. E até pro jogo da seleção com o pessoal. Quando eu cheguei na porta pra entrar num bicho lá no... No estádio, eu voltei, sono da gota. Batei um sono, né? Porque eu pensando que eu tava... Quando eu cheguei na porta, eu digo... Vixe, meu Deus. Vou embora dormir. Aí deu pra dormir bem, viu? Outra coisa que eu percebi também. Dormir cedo é bom, porque a pessoa acorda cedo. Sabe? A pessoa acorda disposto. Tô ótimo aqui. Entendeu? Ótimo, ótimo. Como é que vocês estão, hein? Essa semana eu volto pra vila. Fico lá um tempão. Graças a Deus. Só fuleirando mesmo. Tem que se divertir. Mas tem que se divertir em todo lugar, né? Começando aqui, tá? A pessoa namorar com outro cara. Ser casado com outro cara. É a melhor coisa que tem. Porque tipo assim, ó... Eu já comprei a mala pra ele. Mas também pensei. Já vou comprar diferente da minha. Porque eu já uso a estampa diferente. Aí você compra pra você também. É... Entendeu? A gente compra sapato. Aí eu digo... Vai usar aí você. Isso é muito bom, sabia? É uma vantagem. Porque assim, não precisa comprar várias roupas. Tipo assim... Porque... Vocês entenderam, né? Ou não entenderam? Mas eu... Já tô morrendo de saudade já de casa. Meus cachorros. Entendeu? Mamãe. Todo mundo. Mamãe eu vou ver hoje. Eu tô morrendo de saudade mesmo. A gente tem um show em Manaus hoje, viu? Tem um show em Manaus. Tô indo pra Manaus. Tô. Só voltar aí. O que foi, Preto? A gente acorda bonito, né? Minha volta aqui. Aonde? Presente do namorado. Pronto. É mesmo? Não precisava não, pretinho Não precisava Não precisava que você já tava puto comigo Ai, meu Deus Pare Ei, faz favor Ligue aí as costas Pode ir, viu? A gente se vê em casa